Música Olá galera, tudo bem? Aqui é o Rivaldo Ribas, do canal Dicas e Pescas Vou fazer hoje, vou mostrar para vocês como é que se faz um chicote, aqueles usados em praia Eu estou aqui com uma linha 025, eu estou com aproximadamente 1,5m de linha aqui de nylon É um chicote rápido gente, você vai precisar de anzol No caso eu vou usar, você pode usar o anzol para roubá-lo, o pescoço de ganso Ou você pode usar o anzol chinu, vai depender da sua pescaria na hora Eu vou fazer um chicote com duas pernadas, vai precisar também de chumbada A chumbar também, como você vai trocar, varia muito Vou usar essa como exemplo Se você preferiu, você pode também usar um snap com um girador Eu vou mostrar aqui, montado com snap com um girador Mas se você quiser, você também não precisa usar E se você não tiver um snap com um girador Não tem problema, você tem a sua caixa de pesca, o snap e o girador Você pode montar como eu mostrei no vídeo anterior E um girador sim, comunzinho Então vamos começar a montagem Bom, de 1,5m de linha que eu mandei vocês separarem De nylon, você separa um palmo De uma das pontas, ok? Deixa um palmo de diferença, só tem um pouquinho mais Não tem problema não Dali você segura aquela ponta e estica um pouquinho a mais Mais ou menos o tamanho da pernada que você vai querer, tá? De um lado para o outro E o que você faz? Você torce a linha assim, ó Torce, vou mostrar a mão perto aqui, assim, ó Você vai torcendo uma contra a outra, tá? Notem que ela vai fazendo o que? Ela vai girando Ela vai girando e vai formando tipo um caulezinho Tipo uma pernada mesmo, ó lá, ó lá Tá? Aí você vai de novo, estica ela, não solta E vai apertando Ó lá Tá? Se está dando para pegar bem, eu estou tentando me esforçar o máximo aqui Para vocês poderem pegar Ó, você vai torcendo e ela vai girando junto, ó Aí você puxa, aí lá onde ela vai dar mais firmeza Ela vai torcendo na sua frente, ó Ó, 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 ó Um dedo vai, um dedo vem Tá vendo, ó, com o indicador e o polegar Tá vendo? Um torce para dentro e um torce para fora, tá? Ó lá Fez isso aqui Fez isso aqui, ó Tá bem torcidinha Ó, tá bem torcidinha mesmo Você pega aqui no meio, pode pegar que ela não solta Tá? Ela estando bem torcida Do tamanho que você quer Quanto mais você fizer, mais longa ela vai ficando Ó Quiser aumentar, eu vou aumentar mais, ó É só espremer bem Ó só Eu já tenho aqui um tanto bom Né De Pernada O que que eu faço aqui? Eu pego aqui nessa extremidade Tá? Eu vou ter que dar um nó Certo? Eu pego ele aqui Faço aqui Eu dou um giro Ó Dou um giro Recolho um pouquinho Tá muito Vou dar um nó H Eu dou uma volta por baixo Deixa eu voltar aqui para vocês verem Ó Vamos lá de novo Ó Eu pego, giro ele Seguro na ponta dos dedos Aqui, ó Põe dentro Puxo ele aqui Aí acerta ele aqui assim O nó H é assim Você passa por baixo aqui, ó Passa por baixo Certo? Aqui assim E volta ele aqui, ó Dentro do nó Ó Põe dentro do nó aqui assim Tá? Puxa-se Ó como ele fica Certo? Aí você só vai puxar Ó Acerta ele Né? Certinho Lubrifica Eu não vou fazer agora Lubrifica e puxa Pronto O nó aqui tá pronto Ó Aí eu vou esticar ele aqui, ó Cadê ele? Não roscou Aí ele fica assim Amarrado já Tá? Vou pegar ele aqui no meio Que fica mais fácil Ó Tá? Tá? Bom, aí eu separo mais um tanto Aí eu venho mais pra cá um pouquinho Mais pra cá Você pode fazer até de três Se você quiser Depende do tamanho Vou afastar bem Mais um Um palmo Mais alguma coisa Aqui Pronto Aí eu vou pegar ele aqui E vou fazer novamente Tá? Pega um tanto que eu acho Que deve ficar bom E começa a torcer Torce Torce Pega o maior Assim Mais um pouquinho Aí Ficou perfeito Aí eu pego aqui Como eu mostrei outra vez Pega ele aqui Ó Dou uma volta por cima Seguro Dou uma volta por baixo E passo por cima Tá? Acerto ele E Amar Lubrificando sempre antes O que aconteceu aqui? Eu tô com uma pernada aqui E outra pernada Mais pra trás Certo? Agora por que eu falei pra você Deixar sempre um pedaço maior pra trás? Por que que a gente vai fazer isso aqui? Sobrou um excessinho Eu vou até cortar aqui Numa das extremidades Você vai fazer isso aqui Ó Dá uma volta Certo? Normal Tá? Vai dar uma volta Em cima Outra volta Certo? Igual que eu fiz lá Vai fazer o nó H Correto? Correto Passa-se aqui Ó E puxa-se tudo Lubrificando sempre Gente Tô falando Mas vocês não esqueçam De lubrificar Aí você vai pegar aqui Corta o excesso Não muito perto Porque aqui não tem nada a ver E vai ficar Firme Certo? Nesse pedaço É onde vai entrar O pulo do gato Que eu digo Tá? Aqui você vai colocar Ou a chumbada Ou você vai colocar O seu O seu O seu girador Aqui como eu tô mostrando O exemplo De direto Direto É... Você vai colocar Vai fazer o seguinte Você vai passar por dentro Aqui na Do girador Aperta aqui Esse é tipo Engate rápido Passa por dentro Do girador A argolinha E depois passa Por dentro Do snap Direto E Puxa-se Ó Vai ficar preso Assim E aqui você vai colocar A sua chumbada Tá? No engate rápido Porque aí você pode trocar A chumbada De peso Você pega E ele vai girar Tá vendo? Você tira essa Aí não quero ficar muito leve A maré tá correndo muito Vai lá e pega o mais pesado E também tem que ficar de acordo Também Com o tipo de linha Se for A maré tiver muito grossa Se tiver que eu colocar Uma chumbada muito pesada Gente É bom colocar Uma linha mais grossa Mudar pra 40 50 Entendeu? Porque senão Na arremessa Ela vai estourar O pessoal que pesca muito Em praia De fundeiro É assim que usa Tá? Então eu coloquei aqui O girador Numa extremidade Que eu fiz o nó Certo? Agora vamos pra outra extremidade Que vai o que? Vamos fazer a mesma As mesmas coisas A gente pega aqui Nessa ponta Vem aqui Faz uma laçada Né? Faz uma laçada Pega aqui a cinta E pega aqui em cima Começa a esticar Dá uma ajustada Mais pra cima Não precisa ser tão longo Porque aqui é o girador E Lubrifica E aperta Pronto Aqui não escapa mais Tira um pouco do excesso Tá bom? Pega-se Agora você vai pegar Exemplo do outro Você vai pegar o girador Pega-se o girador aqui Ó Tá? Pega-se aqui O girador Passa a outra extremidade Por dentro E Tá feito Sem segredo Fica preso Aí você pode montar Vários chicotes Que você quiser Na hora Quantos você quiser Tá? Pra ficar mais rápido Mais prático Você monta quantos quiser Pronto Aí você tem o girador Agora aqui nas pernadas Muito simples Aí você escolhe Por exemplo Você quer colocar Esse aqui Digando Pega ele aqui assim Passa por dentro Aí no caso Tem que ser por trás Do anzol Você pega ele aqui Passa ele aqui Que moleza Passa ele aqui Passa ele aqui Dentro Do anzol Tá vendo? Dá pra ver De gritinho Puxa assim Vem puxando Olha só que delícia Fácil Aí Um já tá pronto Aí você quiser botar Um Vou montar aqui Até diferente Coloquei um pra roubá-lo E um pra pescar E o outro que fosse Com o papaterra Que fosse Um Abetara O que for Aí você põe um chinuzinho Pega o chinuzinho Aperta aqui Na outra pernada Você pode montar De três Se quiser Passou Tá vendo que moleza? A bolinha que fica Aqui atrás Você passa bem aqui A fisga Entre a fisga Aí Muito simples Pronto Acabou Aí você tem Como é que a gente tá? Girador Certo? Você põe no seu snap Uma pernada Em cima Com um anzol Pescoço de ganso Que é um anzol Pra roubá-lo Ou pra Tentar pegar pescado Um peixe maior Né? Vem mais pra cá Aí a próxima pernada Descendo Na segunda pernada Eu tenho Um anzolzinho chinu Pra pegar um peixe menor De boquinha menor Aqui ó Tá vendo? Certo? E no final de tudo Tá lá A minha chumbada Com um snap Se eu quiser trocar Pra ficar mais rápido Tá bom? Então Ficou aí Chicote Pra pesca aí Tá? Mais prático Que tem Tá? Eu tenho outros Depois mais pra frente Eu vou postar um vídeo Com outro modelo Um pouco mais Versátil Né? Um pouco mais Complicadinho Mas não tão difícil De fazer Mas é a mesma sequência Ok? Chicotinho aí Pra praia Pra vocês aí Bom? Quem não é inscrito No canal Por favor Se inscreva Ok? Quem não é inscrito No canal Por favor Se inscreva É... Pra poder acompanhar Os nossos vídeos aí Clica aí no joinha Gente Pra ajudar o canal Ok? Compartilhe na sua rede social Pra dar uma força aí Ok? Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau